Olá gente, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui com mais uma receita super rápida. Vamos fazer agora uma água sanitária caseira. Sim, 10 litros de água sanitária caseira, tá bom? Então assim, simples e bem rápido. Como a colher é bem compridinha, eu coloquei aqui nesse galão que eu cortei, todo mundo deve estar reconhecendo. Aqui eu tenho um total de 9 litros de água, tá bom gente? E agora aqui ó, vou estar colocando 3 colheres de sopa de bicarbonato. Eu botei ela bem cheinha. Aqui meu, tá marcando um total de 120, aqui no caso aqui ml ou gramas aqui, né? Então, mas essa colher aqui minha gente, preste bem atenção, ela normal é 25, então aqui seria ao certo 75. Mas, eu entupi, botei ela bicuda, então em torno de 70 a 100 gramas de bicarbonato ou 3 colheres bem pontudas de sopa, tá bom? Nós vamos dissolver aqui nessa água. Antes de tudo, vamos dissolver para que a gente depois não fique, né? A água não está quente, temperatura ambiente, ok? E vamos colocar também aqui ó, 3 colheres de sopinha rasa de sal. Bicarbonato é um clareador, bactericida, né? Pode ser chamado alvejante. O sal também, ele conserva a cor. Então, como nós estamos fazendo uma água sanitária, vamos fazer o possível, uma água sanitária caseira, né? Uma multiplicação, vamos falar assim, para a gente poder estar potencializando isso aqui ó. E vamos estar colocando aqui agora, gente ó, tem 150, tá? Mas, até 250 você pode estar colocando de detergente. Coloquei o de coco, porque o de coco, ele, como a água sanitária, ela já é bem abrasiva, bem, uma coisa assim, bem agressiva para nossas mãos. Vamos colocar o coco aqui, para dar uma amenizada, né? Ele não deixa ressecar tanto as mãos, além das suas propriedades, né? E qualidades. Então, tá aqui ó, a sua água sanitária caseira, ela vai fazer um pouquinho de espuma, vai ser a água sanitária diferenciada, tá? Ó, você vai aqui colocar ela, para você poder lavar o quintal. Eu que tenho gato, tenho cachorro, é uma beleza, deixa um cheirinho super gostoso. E a brancura, tá? Às vezes eu deixo lá paradinha a aguinha assim, um pouquinho de molho. Quando eu vou ver, tá aquela, aí fica aquela marca branca assim, de que limpou sozinho, tá bom? Vamos aqui ó, fazer uma limpezinha aqui. A gente só tem água, né? Para aproveitar o detergente que ficou aqui. E agora, para finalizar, nós vamos colocar um litro de água sanitária, tá bom? É com cloro ativo, Andréia? Olha, tanto faz, tá? Se for com cloro ativo, melhor. Pode fazer com cloro? Pode. Mas a gente está fazendo aqui uma água sanitária caseira, tá? Não estou fazendo cloro não. Porque aí eu teria que vir com hipoclorito. Ok? Aí seria outra conversa. Seria outra conversa. Então, aqui ó, nós já temos preparado, olha aqui ó, uma água sanitária. Olha a espuma. Se você também tiver aqui o detergente clear, também pode colocar, tá? Para poder combinar tudo, não ficar essa coloraçãozinha branca. Porém, se eu pudesse passar para vocês o cheiro que está aqui, seria muito bom. Olha aqui, gente. Temos aí a nossa água sanitária caseira, espumante, olha. Muito espuma. Então, a água sanitária, ela alveja, ela desinfeta, tá bom, gente? É 99,9%, né? A ação dela é bactericida, né? Elimina as bactérias. Então, está aí a sua água sanitária caseira. Quero que você me faça seu pedido. Faça o pedido aí, tá bom? Ai, André, eu não quero em colheres, eu quero em gramas. Me diga como é que ficou essa receita, tá bom? Água sanitária caseira. Quero que você me diga, funciona, não funciona, ficou ótimo, não ficou ótimo. Estamos aqui para ouvir. Beijos no coração de vocês. Beijo. 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 Beijo.